Fala ai pessoal, bom banana daqui Hoje eu vou falar da classe Easy Enchanter Que é o buff do jogo Suporte Eu possuo, eu acredito que eu possuo todas as variações dessa classe Mas aqui eu vou falar no momento hoje Essa daqui Então, ela tem 5 variações Que é a Easy Aero Punch Easy Don't Cray, Easy Dominator Easy Spectral Dancer E Easy Sword Mousse Que é essa daqui do elfo branco Sendo uma para humano, duas para orc E uma para cada elfo Porque eu estou falando dessa classe aqui mesmo E ela não estando no 105 ainda Parece que ela tem uma skillzinha aqui que enche a MP do grupo E também é uma ótima classe para você usar como tanque Caso você não tiver um tanque no teu grupo Apesar que a outra dos outros também tem uma boa defesa Mas esse daqui como ele já vem padrão com espada e escudo Você pode pegar o escudo 100% da arvore de habilidade de Ignite Bom, Assault Rush Que é a primeira da existir os fisicas Ela dá um dash Que vai em direção ao oponente E... Estuna ele por 3 segundos Estuna ele por 5 segundos Estuna ele por 5 segundos Que vai em direção Estuna ele por 5 segundos Bom, está aí o nosso dashzinho, a Creeping Attack é um debuff, ela dá 27 mil de dano adicionado ao seu ataque que baixa a defesa física, a defesa mágica, o ataque físico e o ataque mágico em 40% por 20 segundos A Assault Crash é a mesma coisa da Creeping Attack, só que ela dá dano em área Ela dá 29 mil de dano adicionado ao seu ataque e por 20 segundos baixa o ataque físico, o ataque mágico, a defesa física e a defesa mágica em 40 pontos 40 pontos não, 40%, a mesma coisa do outro A Assault Symphony é um debuff em área, ela dá 46 mil de dano, quase 47 mil Adicionado ao ataque e por 20 segundos baixa o ataque físico, o ataque mágico, a defesa física e a defesa mágica em 40% E baixa a defesa física e a defesa mágica, a defesa mágica crítica, o ataque no caso, ela baixa praticamente quase todos os status do inimigo em 50% Bom, aqui são as skillzinhas mágicas, a minha boneca morreu Ah não, o cara que reviveu aqui Que reviveu aqui Eu vou mudar de lugar aqui pra esse cara não ficar me perturbando Pronto, continuando aqui Uma das skillzinhas mágicas, essa daqui é ela transformar ele em um porquinho, por 15 segundos aumenta a sua MDF em 5000 Aumenta a PDF e MDF A Polymorph transforma você em uma pedra, só que você fica lentão Ela faz os inimigos, todos os inimigos que estiverem te atacando perder a agressão contra você E eles ainda perdem o target Em contrapartida ela diminui a velocidade né Esse daqui é o Teleporte do Isa Ele volta pra cidade Bom, já estou testando mais uma skill aqui da Ezotage né Já estou testando mais uma skill aqui da Ezotage né Vamos testar ela depois Então esse daqui é o Ressuraction do Ish Na ocasião de Ressuraction Ela recupera um personagem morto Com 100% da XP perdida No caso quando você morre no Anish você perde XP Isso aqui recupera tua XP pós morte A Hailing Melody Ela cura um Uma target A Hailing Melody Ela cura um Aliados É Próximos ao personagem que você está curando É Em 35% Do Do máximo HP dele No caso dependendo do máximo HP dele Por exemplo se o cara tiver 10.000 de HP Ele vai ser curado Nas 13.500 Por aí Eu acho que Acredito que funcione assim Não sei como é que funciona Essa skill direito não Mas ela cura bastante O ruim é que ela gasta muito MP né Se você for colocar ele na macro Para ele ficar te seguindo Você tem que colocar um delayzinho Para ela não comer MP toda do teu Enchanter Essa daqui é a mesma coisa do outro Recovery Melody Só que em vez de curar o HP Ela cura o UCP Que é essa barrinha amarela aqui Combat Point HP é Hit Point Combat Point MP é Magic Point Ou Mana Point Como você preferir chamar O Melody of Reflection É isso? Reflection? É isso mesmo Ela cura O MP dos seus aliados né Caso que tiver ela em parte com você Em 750 pontos De acordo com o level deles De acordo com o level deles E cancela todos os debuffs Olha que skill interessante Pode ser usado com a espada Dual Shored Dual Shored Dual Blunt Então você tem que ter uma dessas armas Para você poder usar essa skill aqui Aqui são os buffs dos Enchanter Eles não precisam de Spirit Shored para serem castados A hora que você clicar ali Casta Então você tem que Usar sabiamente Isso daqui Aqui a gente tem o Blood Requiem Que ele dá um bonuzinho Para o seu grupo Ele aumenta em 80% O Vampiric Rage Por 15 segundos Vampiric Rage é quando você Dá um Hit no Mob E o teu golpe é convertido Em HP para você É tipo suga a vida do inimigo Angel Toast Por 17 segundos Torna uma Um aliado Imune a debuffs No caso a pessoa não consegue baixar a defesa Da pessoa que vai usar essa magia aqui Não consegue dar Sleep Não consegue dar Silence Não consegue dar Hot Por aí Onde a espécie é praticamente igual ao do porquinho Só que ele transforma o teu grupo todo Por 30 segundos transforma você E a sua PT Isso é o grupo No caso o Part Members É o grupo E aumenta a PDF e a MDF em 4500 pontos E a velocidade em 48 pontos E baixa o teu P-Atac e o teu M-Atac em 80% E você sabe Acho que aqui praticamente é pra você fugir É uma boa skill pra fugir O Part Members O Bater Episode é um É um Buff de grupo também É por 30 segundos Ela aumenta a parte No caso o seu grupo O P-Atac, M-Atac, Attack, Attack Speed Cache Speed Dois times, no caso ela da o dobro de tudo Tô dizendo aqui que o efeito não pode ser acumulado Isso Aí o limite é aplicado, ele fica tipo com debuff pra você não poder usar essa skill de novo Com outro is, você tem que esperar um tempo pra poder usá-la de novo Então você tem que ter muito cuidado, se você tiver dois enchanters no grupo igual eu No caso um dos meus enchanters tá usando a dual class de realia aqui pra colar o grupo Mas caso você faça que nem eu pra você matar mais rápido, deixa dois enchanters bufando Então essa da skill aqui é muito interessante Ela é igual O Savaz, só que o Savaz só dá 20% Ela dá 10% de ataque, 20% de m-ataque A speed de 10% Ataque speed de 10% E baixa né A p-def e m-def Essa daqui não, essa daqui ela dá o dobro de tudo E não baixa nada Bom, o Crazy Nocturne por 15 segundos aumenta Baixa O p-attack e o m-skill critical rate É no caso ela baixa você de tomar muito critical né, do inimigo No caso critical mágico e critical físico Aí no caso se a pessoa em 10 hits te dá Te dá 10 critical, no caso ela vai dar 50% menos No caso 5 critical Acho que é assim que funciona O Celestial Aegis é parecido com o Celestial do Reale né Ela faz um... Ela... Ela te torna invencível por 30 segundos Mas se você atacar o buff é cancelado Então deve ser uma boa skill pra fugir Então... Você deve ter um movimento Ela te torna... Eu acho que ela é parecida com a do hotel Do... No caso do Shadow Step Que te deixa... Invisível né A vista dos monstros Só que se você atacar ela... Ela... Ela cancela Deixa eu me distanciar do grupo aqui, vou conseguir usar skill para vocês verem, para ver se aqui já está bom, aí você fica invisível à vista dos monstros, mas não funciona para elite nem para boss. Quer dizer, mesmo se você tiver assim, os mobs elites e os bosses vão conseguir te ver ainda, isso aqui é outro buff do enchanté, isso aqui é buff de status, eu não vou falar deles porque... Você vai usar isso aqui sempre, vai ser um padrão na sua jogatina, no caso eu já criei até uma macro para usar isso automático, tem que ficar clicando em um em um, e já deixo eles todos ativados aqui na barra de atalho de skill, para assim que ela acabar, ele usar ela novamente, assim eu tenho que ficar clicando. Como eu disse, essa classe é uma ótima classe para tankar, caso você não tiver um tanque, é cheio de song, ela por 30 minutos aumenta a pdf e mdf em 20%, a defesa de atributo em mais 50 pontos, e a velocidade em 10 pontos. Quer dizer, você vai estar gastando isso aqui sempre, você vai gastar 10 spirit orisman e deixa ele bem mais forte no caso na defesa. A song são os outros buffs do enchanté, no caso o espectral dance tem as danças, o don't create tem os drum, assim como o humano tem aquelas skills... Eu esqueci o nome, aquelas que são de humanos... Bom, aqui tem o Sword Song of Protection, que por 30 segundos aumenta a pdf em 5.000 pontos, e a mdf em 5.000 pontos e restaura 5.000 de hp, então essa skill aqui você vai ter ela sempre ativada. No caso essas duas, né... Esse aqui são um dos buffs mais importantes desse enchanté aqui para manter ele vivo. Aqui é outro buffzinho, no caso esse daqui ele dá os 3 buffs de resistência de uma vez só. E aqui está a harmonia, também não vou falar dela porque você vai usar isso aqui muito. Um buff, né, que é para o grupo todo, assim como as melodias, as resistências, as sonatas, as 3 sonatas e a harmonia. Então essas daqui são as skills que vocês vão mais usar no jogo todo. Agora eu vou falar que desistiu de enfraquecimento, né... No caso Assault Shock, ela estuna o oponente por 5 segundos. Está a manhã? Não fica mais?" Não fica mais? Não fica mais? Não fica mais assim. E aí? Vou esperar ela rodar aqui, não fica mais. não fica mais. Eu faço de novo. A manhã? Eu faço de novo. Espera ela rodar aqui. Transforme, ela transforma o seu oponente em um bichinho baixando a velocidade em 80% por 15 segundos Não sei se funcionou ou não, não funcionou não Deve ser por causa do level, ela está muito fraca, eles vão dar resistência, eles vão dar resistência sempre Mais de anti-root, aquela skill que prende o bicho no chão Eu vou dar essa anti-root aqui, que ela é mais, vou não chamar os outros bichos Fica com um negócio em volta do pé do monstro e ele não consegue se movimentar A mais anti-root, ela dá em grupo, pega em todos os mobs Deixa eles presos no chão por 15 segundos E a anti-root dando um inimigo só, é só um target E ao mesmo tempo, 15 segundos A petrifia, ela petrifica o oponente Ela funcionou, ele fica azul e não recebe dano Mas também ele não pode fazer nada Isso aqui é bom você usar em um realie do oponente Caso você estiver em um pvp E você usa no realie, se pegar ele não vai conseguir fazer nada Não vai conseguir curar o grupo Então os teus amigos vão poder matar o grupo do realie E depois vocês focam só no realie Song of silence é uma skill em área, ele faz um movimento como se estivesse fazendo uma dança Uma song Só que é debuff Ele aplica em todos os inimigos e paralise É isso? Não, ele silencia Dos inimigos que estão em volta As skills físicas e as skills mágicas Não é paralise não, isso daqui é silencio Confundindo, fazendo confusão Aqui a gente tem as skills de clã, hero e mentor Junto com as de nobres Não vou falar dos outros skills Vou falar só das de nobres E da exoted Como vocês podem ver aqui Eu já estou marcando aqui o nobre blessing Ela previne vocês de perder os buffs quando você morrer No caso quando alguém te reviver Você vai voltar com os mesmos buffs que você estava Com esses buffs aqui Essa daqui ela sumona 20 cp poach 20 top grade cp poach E consome 500 soul stone Essa daqui é tipo um battle episode Só que para cieg né Para buffar o seu grupo Das de skill de revelação eu peguei essa vez Que é tipo um mini battle episode Mas você pode pegar uma mais voltada para defesa A segunda skill de revelação eu peguei a um dying will A segunda skill de revelação eu peguei a um dying will Que a cada 5 minutos Ou por uma vez você fica invencível por 5 segundos Caso o seu hp baixe para menos que 30% A BFF de exoted eu já testei ela né Que é um jump Mas eu seleciono a target que não estiver batendo no inimigo E clica nela Que ela vai se teletransportar para onde essa pessoa está Onde esse personagem está Nossa eu já tinha testado ela Não precisava testar de novo A BFF de exoted é igual ao nobre só que ela da no grupo todo Assim todo mundo quando alguém morrer aqui e eu reviver ele Ele vai voltar com os mesmos buffs e eu não vou precisar ficar gastando MP né A toa para rebufar o cara A Summon Battle Potion Ela Summona 5 Battle Kick Realing Potion Mas consome 40 Cristal R E a favor off de exoted é o buff de exoted Que da 10% de XP e SP por 1 hora No caso ela aumenta o seu ganho de XP e SP em 10% Aqui está o common craft Você pode usar skills Você pode registrar Receitas de level 10 e craftá-las com o seu personagem Mesmo ele não sendo um crafter Aqui estão as skills de item Que no caso são os itens equipados que dão skills A camisa do dragão, a fadinha O SEA de Breastlete O SEA de Breastlete O SEA de Breastlete Aqui está o cavalinho, os estilos de transformação Onde você Summona o cavalinho do enxant Aqui ele dá tipo um dashzinho pra correr mais rápido e aqui você volta a sua forma normal. Bom, das skills passivas, como se o level baixo eu só peguei 4 levels da defense, da de dual certificado, no caso quando você upa uma dual classe. Você pode pegar, você pega certificados, que é esse item aqui, e com ele você pode comprar as skills de dual classe. Peguei 4 levels de defense e vou pegar 3 levels de HP, CP e MP, por causa que como é um enchanter, eu vou precisar disso pra quase eu estiver farmando solo, só com o enchanter seguindo, eu poder colocar ele pra ficar me curando e curando o MP. Então eu acredito que seja o melhor caminho aqui, né, já que o enchanter já tem defesa alta, Então, ele vai ficar só curando com o MP e o HP com as skills de dual classe, que dá mais HP e MP. No caso com esse aqui ainda não dá pra me pegar, né, quando eu pegar o level 105, eu vou poder comprar 3 levels da HP, MP e CP, E a de defesa vai ficar com essa aqui de 10% mesmo. As outras são as padrões, né, dual máximo HP e dual energy of new power. Bom, aqui a gente tem a árvore de Knife, né, eu peguei Guardian Shield level 3, Peguei Guardian Mask Barre level 3, peguei Guardian Bod level 3, essa daqui eu não peguei, Peguei a Guardian Armor Defense level 2, a Guardian Life level 4, aqui tá o escudo 100%, né, o Guardian Block, E aqui tá o skill cooldown, menos 5%, né, que você tem que pegar pra você soltar o battery episode mais rápido. E quando eu pegar 105, eu vou colocar uma aqui, uma outra aqui e uma outra aqui só pra ajudar um pouquinho no dano. Bom, deixa eu voltar aqui, eu vou falar agora da skill do 101, que eu ainda não peguei, Mas é um buff de grupo. O enchantment humano ele dá mais crítico, mas ele só buffa a 1, é um personagem da tua PT. No caso, esse daqui, assim como o Elfo Negro, eles são, e como também o Orc, né, Eles buffam a PT toda, né, por 5 minutos aumenta o P-Ataque, M-Ataque, P-Deaf, M-Deaf, Mais 15%. E o espírito do Ease é aplicado. É aumentando o P-Ataque, M-Ataque, P-Deaf, M-Deaf, por 20%. Ela não pode ser usada junto com a Clepidense, no caso, que é a mesma coisa, só que do Elfo Negro. Tem outras skills aqui, que são fusões de várias skills, que eu ainda não peguei, né, Eu só vou deixar pra mais tarde, quando a grana tiver sobrando, porque agora no começo não dá pra pegar. Né, então eu vou me preocupar só com as skills mais importantes. E agora eu vou falar dois itens. Bom, como o Amanind esse Enchanté aqui já tá no 105, ele já é o Mentor. Eu tô usando a Máscara de Veterano, que você ganha quando você se torna Mentor. Tô usando o Circlet of Grace, né, que é pra defesa. Ele aumenta a Con e a Main, no caso, a Con é pra dar MP, não, a Con é pra dar, aumenta o HP, e a Main dá MP, no caso, mais 5 pontos. E todos os atributos de defesa. Tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, agora eu vou falar um pouquinho das macros dele. Tchau. 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 eu uso para atacar, caso eu for usar esse enxante como tanque, no momento ela não está com essa macro aqui, está com essa daqui, mas eu uso essa daqui, aqui, para ele ficar atacando, vou testar porque a macro já está montada e você já sabe como funciona a macro, tem vários vídeos mostrando como funciona a macro, mas caso você quiser copiar, é só você dar um pause aí no vídeo, copiar a macro essa macro aqui eu uso para assist, ela está aqui, como vocês podem ver ela dá o assalt choque primeiro, que dá stun, dá o assalt rush para chegar perto mais rápido dá o creep em ataque para debuffar um, um mob só, para não chamar os outros que estão próximos e dá o melody of reflection, para curar a mana dos personagens, eu botei mais dois ataques para ela ficar batendo até ela resolver trocar de target essa aqui é uma macro AOE que eu estava planejando fazer, para bater em grupo, mas eu ainda não estou usando, se você quiser testar é com você mesmo só que essa macro aqui ela vai bater em grupo, então eu não recomendo você, você testar antes de um grupo de mob pequeno, antes e mais fraco, antes de você começar utilizando a sua PT normal No caso, digamos que no seu grupo o caso o eviscerator, esteja tomando o maior dano, no caso eu vou colocar o coraçãozinho no eviscerator e vou ativar a macro, vou colocar ela na barra aqui Então ela vai pegar o target da vissereita que está com o coraçãozinho que eu acabei de colocar, vai dar o realing Melody e vai ficar seguindo a vissereita e em 20 segundos que eu coloquei um delay para ela não rodar a skill de novo para economizar o MP ela vai esperar 20 segundos para poder repetir para rodar a macro de novo você acabou de ver agora ela rodou a macro e já soltou o realing Melody no vissereita de novo então ela vai ficar seguindo o vissereita aqui até... eu posso colocar também o realing olha como eu sou burro eu poderia ter feito isso aqui né hahaha muito burro cara assim ela cura HP MP nossa velho como eu esqueci disso, não acredito ai meu filho, usa ai o trem deixa eu ativar aqui a macro de novo já está bugado ai ela vai ficar seguindo aqui para sempre cadê a caixa de macro que eu... eu estou testando uma macro aqui para... para curar e buffar mas não está dando muito certo ainda não e é isso ai gente, acredito que... que esse seja o melhor enxante para mago né já que ele põe MP e HP e para aquele seu dedê que... que torra mana também mas caso você... tiver um... um realing não... vai ser necessário você fazer um... um enxante elfo branco né no caso de flor de mousse já que ele vai fazer... o realing vai fazer o trabalho todo e eu acredito que... e eu acredito que para fighter o melhor seja o orc no caso parqueiro e para dag que jogam mais solo o melhor seja o... o enxante humano né que dá o melhor critical da buff de critical infelizmente ele só dá para uma pessoa do grupo para um personagem do grupo e se... assim no caso o melhor para fighter e para mage né é o... humano o melhor para vários fighter ou vários mages é o... orc em segundo lugar o... o elfo negro né que é o dance em terceiro lugar mas eu acredito que esse daqui seja o mais interessante por ele enxer HP e MP espero que o vídeo ajude vocês a conhecer um pouquinho da classe é... ajude vocês a... fazer... o grupo de vocês aí né para deixar farmando automático e acredito que é só isso vou ficando por aqui vou terminar o vídeo pessoal fui do já o 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 Tchau.